E aí galerinha, beleza? Meu nome é Flávio, seja bem-vindo ao seu canal interativo New. Galera, um aplicativo muito bom que eu encontrei pra VTV. Eu tinha feito um vídeo sobre outro aplicativo também, muito bom, mas esse aqui eu acho que ele é um pouco melhor, ok? Então galera, se inscreve no canal aí quem não é inscrito, deixa o like e eu vou deixar o link aí pra vocês baixarem esse aplicativo, ok? Isso aqui é os canais, você pode ver vários canais aqui. Olha aí, eu vou testar aqui um canal que eu gosto bastante, que é o SBT, mas tem vários outros aí, rede record, várias coisas, vários canais aí diferentes. Bom galera, de cada canal, assim, alguns canais tem vários, tipo aqui o SBT, tô vendo aqui 4, ok? Eu uso esse SBT2, eu vou clicar nele aqui pra ele abrir. Olha aí o funcionamento aí galera. A imagem não é em HD, mas é uma imagem muito boa, ok? Vamos voltar aqui, deixa eu ver mais o que eu posso testar aqui pra vocês verem aqui. Vamos ver se funciona aqui a rede vida. Olha aí galera, perfeito né? Vamos ver mais. É claro que na troca de canal você pode perceber que abre uma propaganda, né? Que isso aí é pra o desenvolvedor do jogo ganhar alguma coisa. Porque o aplicativo, aliás, do jogo não né galera? Isso é um aplicativo de canais. Pra o desenvolvedor ganhar alguma coisa com o aplicativo. Então quando você vai querer trocar de canal, né? Aí vai aparecer alguma propaganda. Então vamos ver aqui, Red Bull, o canal Red Bull TV. Olha só, isso aqui não pegou, ó. Tá vendo? E aí galera, quem for baixar o aplicativo, é só comentar lá de algum canal que não estiver funcionando. Ou algum. Interessante, quer dizer, a cada camisa, camisa custa... Mas vários canais aqui tá funcionando normal. Vamos ver aqui a Record News. Olha aí. Esse é o Neymar. É o Neymar. Então dá pra você ver bastante programações aí. Mix TV, não sei nem que canal é esse. Esse não pega também. Então é isso aí galera. Deixa um like aí, baixa o aplicativo e até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí